Foram os próprios frequentadores do lago Aratimbó que viram o homem desaparecer na água e chamaram a polícia militar. A vítima teria afundado enquanto tentava fazer a travessia nado. Ederson de Alcântara do Espírito Santo tinha 29 anos e foi localizado ainda na noite de sexta-feira. Bom, ali chegou a informação pra gente através do telefone de emergência, né? Tanto populares quanto até o pessoal da PM ligou, tinha uma viatura próxima ao local já. Alguns populares foram até essa viatura da PM e já informaram que tinha uma pessoa se afogando ali. Mas foi muito rápido, então quando o pessoal conseguiu o contato aqui, a vítima já tinha afundado, já estava submersa. Então o pessoal deslocou já com uma equipe no caminhão pra emergência e já foi uma caminhoneta, uma viatura mais baixa com equipamento de mergulho pra realizar essa atividade. Chegando no local, o pessoal colheu informações ali com os populares que visualizaram essa vítima, disse que esse homem tentou atravessar o lago nadando e quase próximo da margem oposta ele parou de nadar e afundou. Então o pessoal já iniciou o mergulho, aproximadamente ali uns 10 minutos de mergulho a gente já conseguiu localizar o corpo dessa vítima. As testemunhas não souberam informar se o homem estava sob efeito de álcool. Elas apenas perceberam que Ederson deixou seus pertences às margens do lago e em seguida entrou na água iniciando o nado. O lago Aratimbó é um dos principais pontos turísticos de Humo Arama e o local é proibido para banho. Desde a sua criação, várias pessoas já perderam a vida tentando realizar a travessia. Se a pessoa está acostumada a andar na piscina, o meio ali é totalmente diferente, as condições de fundo são totalmente diferentes, temperatura de água. Então é um meio com o qual essa pessoa não está habituada. A gente no Corpo de Bombeiros tem esse tipo de treinamento para atuar em vários locais diferentes, então a gente enfrenta esse tipo de dificuldade. Então a gente entende que pessoas que não têm esse tipo de treinamento, não têm esse condicionamento, com certeza passarão por dificuldades. Em nota, a Prefeitura informou que o local conta com ampla sinalização indicando que é proibido nadar. A recomendação é sempre para que os frequentadores se mantenham longe da margem. E os bombeiros deixam o alerta. Não nade em local que não tem proteção. Sempre procure locais com proteção por guarda-vidas. As piscinas, as piscinas particulares têm esse tipo de serviço, é obrigação ali do proprietário. E nos locais, no litoral ou aqui nos rios da região, procure os locais que têm proteção por guarda-vidas. Aqui na nossa região temos locais onde existe esse tipo de serviço, que é ali na prainha do Porto Camargo, na prainha do Meião, que eles chamam. E também na Lagoa Chambrê, que fica a região de Autônia, município de Autônia. Então esses locais são locais onde o Corpo de Bombeiros, durante a época da Operação Verão, que o Corpo de Bombeiros está agindo nesses locais fazendo a prevenção.